Seja com todos aqueles que me ouvem, eu estou gravando, irmãos, esse áudio para contar uma visão que o Senhor me deu e eu preciso passar para o maior número de pessoas que eu consegui, porque foi assim que o anjo do Senhor me dizia através daquela visão. Mas antes de contar para os irmãos, eu quero deixar um versículo para a meditação de vocês que está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11 que diz assim, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Meus amados, foi no início do mês de novembro, eu não estava na minha casa, eu estava no interior, na casa de uma cunhada minha e era uma noite muito quente, eu não conseguia dormir e eu deitei, mas passei a noite tentando dormir, mas não conseguia. Quando foi pela madrugada, eu me levantei, orei ao Senhor e após orar, eu deitei novamente, mas ainda não conseguia dormir. Quando foi, irmãos, já avançadas horas, o dia já estava quase para amanhecer, eu consegui pegar num período muito curto de sono e eu não sei dizer, explicar para os irmãos se foi uma visão em sonho ou se foi um arrebatamento de sentidos. Eu só sei que foi muito real e que eu vivi aquele momento. Foi quando, irmãos, eu me vi em um determinado lugar e eu vi como se um relâmpago muito forte, uma claridade começasse na terra e terminasse nas nuvens e cada relâmpago que dava uma letra fixava no céu e eu fiquei observando aquelas letras sem compreender, tentando ver se eu conseguia decifrar o que estava sendo formado através daquelas letras e foram dando aquelas claridades e as letras aparecendo. E quando terminou, meus irmãos, eu fiquei maravilhada. Aleluia! Porque o Senhor me fez compreender aquela frase que se formava através daquelas letras muito grandes. Eram as letras tão grandes, tão grandes, que toda a terra conseguiria ler aquela frase. E as letras eram douradas como ouro reluzente. Estava escrito assim, é chegado a hora do Senhor. E quando eu consegui, meus irmãos, ler aquela frase, um anjo veio e me tomou e começou a subir comigo. E eu fui subindo com aquele anjo, subindo, subindo. Quando nós chegamos, irmãos, a uma determinada altura, eu estava agarrada naquele anjo porque eu tinha muito medo de cair. E eu segurei naquele anjo com muita força. Quando nós chegamos a uma determinada altura, aquele anjo parou e virou para mim e disse, agora você pode me soltar porque daqui para frente não existe mais queda. Daqui para frente não existe mais perigo, você pode me soltar. E eu soltei aquele anjo e continuamos subindo. E eu agora estava lado a lado com aquele anjo flutuando nas alturas. E a gente foi subindo uma altura que eu não consigo explicar para os irmãos. Eu só sei que nós estávamos já muito, muito longe desta terra. Quando nós atingimos uma altura que a minha alma sentia uma paz tão grande, tão grande. E eu senti uma alegria que eu nunca havia sentido antes do meu ser. A minha alma sentia tanta paz e eu me alegrava tanto naquele lugar. Eu não vou alterar o que o Senhor me mostrou, irmãos. Eu não vou dizer para vocês que eu entrei na glória do Senhor. Eu estava no espaço com o anjo do meu lado. Quando eu senti aquela paz invadiu a minha alma, aquela alegria tão grande. Quando o anjo falou, parou novamente e virou para mim e falou, olha, agora você vai voltar. E eu comecei a pedir, a suplicar ao anjo. Eu disse para ele, eu não quero voltar. Porque se aqui eu já sinto tanta paz. Se aqui já é tão maravilhoso. Dessa forma eu sinto uma alegria que eu não consigo explicar. Eu sinto uma alegria que eu nunca senti antes. Imagina quando chegarmos no destino, para onde estávamos indo. Aleluias. E eu disse para aquele anjo, eu não vou voltar. E o anjo disse para mim, mas é preciso voltar. Você precisa voltar e dizer para a igreja o que o Senhor te mostrou. E eu suplicava para o anjo, me deixa ficar, eu não quero voltar. E o anjo disse, volta e diz para a igreja. Fala para a igreja e fala para as pessoas. Irmãos, interessante que o anjo, ele me dizia para falar não somente para a igreja, mas também para as pessoas que eu conseguisse alcançar. E ele me disse, fala para a igreja, fala para as pessoas. Que é chegado o tempo do Senhor. Aleluias. Irmãos, eu me despertei, ainda ouvindo o som da voz. daquele anjo que falava comigo. E eu senti uma alegria, invadia a minha alma. Eu ainda estava sentindo aquela paz na minha alma. E o Senhor, irmãos, ele me fez entender e compreender que é chegado o tempo do Senhor arrebatar a igreja. Beijo, aleluias. Beijo, aleluias. Que essa visão seja contada para o número maior de pessoas como uma alerta. E o Senhor, irmão, que eu gravasse esse áudio e colocasse nas redes sociais, para que esse áudio alcance o maior número de pessoas possíveis, como um aviso do Senhor, como um aviso do Senhor, como um aviso do Senhor, como um aviso do Senhor. Amados, o Senhor Jesus está vindo breve buscar a sua igreja. É chegado o tempo do Senhor virá buscar os seus escolhidos. Portanto, estejai atentos em oração. Estejai firme nas promessas do Senhor. Porque o Senhor virá buscar os seus escolhidos em breve. E que Deus abençoe a cada um de vocês que está firme nas promessas do Senhor. E orando pelas almas que ainda não tiveram encontro com Deus. Eu peço a todos vocês que fiquem firme no Senhor. Interceda pelas almas. E espere o Senhor. Porque muito breve o Senhor virá buscar os seus escolhidos. E que Deus abençoe a cada um de vocês que está firme nas promessas do Senhor. E orando pelas almas que ainda não tiveram encontro com Deus. Eu peço a todos vocês que fiquem firme no Senhor. Interceda pelas almas. E espere o Senhor. Porque muito breve o Senhor virá buscar os seus escolhidos. Que Deus abençoe a todos. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.